Os chefes do Legislativo, Judiciário e do Executivo se reuniram hoje em Brasília. Depois de várias trocas de farpas nos últimos dias, a intenção foi buscar a harmonia. Os chefes dos três poderes chegaram juntos, mas sem muita conversa. Na reunião, o fotógrafo oficial registrou o aperto de mão do ministro da Justiça e do presidente do Senado. No início da semana, Renan Calheiros chamou Alexandre de Moraes de chefete de polícia, depois que a Operação METS da Polícia Federal prendeu funcionários do Senado acusados de fazerem varreduras ilegais a possíveis grampos da Lava Jato. Renan também criou um mal-estar com a presidente do STF, Carmen Lúcia, depois de chamar o juiz de primeira instância, Valisneide Oliveira, de juiz eco. Para tentar quebrar o clima, Renan Calheiros teria ligado para Carmen Lúcia para pedir desculpas e dizer que foi mal interpretado nas declarações dele. O senador teria dito que respeitava e admirava o trabalho da ministra e que não teve a intenção de fazer ataques pessoais ou ao judiciário. É um orgulho que vou levar para a minha vida de ser presidente do Congresso Nacional no exato momento em que a presidente Carmen Lúcia é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela é, sem dúvida nenhuma, o exemplo do caráter que nós precisamos que identifique o povo brasileiro. A ministra Carmen Lúcia e o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, não quiseram gravar entrevista. Desde maio, o Plano Nacional de Segurança Pública vem sendo pensado, mas essa é a primeira reunião para debater a violência no país. Agora, as propostas que têm como principais pontos a redução de homicídios dolosos e da violência contra a mulher, a modernização do sistema penitenciário e o fortalecimento das fronteiras no combate aos crimes seguem para os governadores e os secretários de segurança. O presidente Michel Temer anunciou que os recursos do Fundo de Segurança Pública serão utilizados na construção de presídios e destacou o clima pacífico da reunião. Clima de harmonia absoluta e de responsabilidade. Todos eles, todos nós, aliás, voltados para esse tema que preocupa o Estado brasileiro.